E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui com mais um tutorial de Free Fire, galera. No vídeo anterior, eu ensinei vocês a como fazer o login no Free Fire, então eu vou colocar pra vocês o card aqui em cima. Então, quem quiser, já entra no vídeo, assiste e deixa o seu like, tá? Esse é um tutorial rápido que ensina pra vocês como fazer aí o login no Free Fire, tá? Quem tiver alguma coisa, coloque aí nos comentários que eu já tento ajudar vocês, beleza? Então, no vídeo de hoje, eu vou ensinar pra vocês como resgatar os codiguinhos, que são aqueles códigos do Free Fire, códigos especiais, oficiais do Rewards Redemption, que é tipo, resgatando aí, tem um site que a gente resgata os Rewards, que é basicamente os itens especiais, oficiais do Free Fire aí, podem ser vários itens, tá? Tem milhares de códigos, esses códigos, eles são liberados por algumas pessoas aí. Então, nós temos vários grupos no Facebook, onde vocês conseguem acompanhar aí o resgate desses códigos. Nós temos aplicativos também, então vocês podem até mesmo procurar no Google aí, se foi liberado algum código. Só que, você tem que ser o primeiro a resgatar esse código, porque ele só é resgatado uma vez. Então, se ele já tivesse sido resgatado, você não vai conseguir resgatar, tá? Então, basicamente, galera, vocês vão precisar logar no site, né? Porque a gente vai ter que entrar no site, é claro. E a gente vai ter que logar nesse site com a mesma conta do Free Fire, tá? Quem assistiu o vídeo anterior sabe que eu loguei no Free Fire através do meu Facebook. Então, eu vou logar nesse site também com o meu Facebook. Eu vou fazer junto com vocês, primeira vez que eu tô fazendo o login, tá? Então, eu vou aqui, apertar aqui pra sair do jogo e vou entrar no meu grupo Google Chrome. Tá entrando aqui o Google Chrome. Ó, eu já coloquei no site, vocês estão vendo que já tá aqui no site, no meu Google Chrome. Eu vou ver se eu coloco pra vocês o link do site na descrição do vídeo, tá? E já entrei aqui, tá? Reword.ff.garena.com, que é o site oficial aí do Free Fire Garena, tá? Aí, tá aqui, please login, que é pra eu logar, né, no site. Então, eu vou fazer junto com vocês. Ali embaixo tá falando informações importantes, quer dizer que o código de resgate tem 12 caracteres. Ele só pode ser resgatado uma vez e tal. E essas coisas que sempre escrevem aí nesses sites. Então, eu vou logar aqui com vocês. Olha, tá vendo que a primeira opção é Facebook, aí tem VK, Google, Huawei, Apple, Twitter. Eu vou escolher a primeira opção, que é a opção mais fácil, mais simples, né? Todo mundo tem Facebook hoje. Então, vou clicar ali no Facebook. E vai fazer o processo de logar. Pronto. Tão vendo ali que aqui embaixo tá aparecendo HelloCarolin2224, que é o meu login atual do Free Fire. Quer dizer que eu já estou logada. Então, qualquer código que for funcional, né, que ainda não tiver sido resgatado, eu vou jogar aqui. E vou clicar em confirmar, galera. É claro que deu erro, porque eu acabei de escrever aqui qualquer coisa, pra vocês verem como que é quando dá erro, tá? Quando der certo, vai aparecer tipo, parabéns, você resgatou o código e tal, em amarelo também, tá? E, imediatamente, os seus itens, né, eles vão ser enviados pra sua caixa de correio do Free Fire, que é onde a gente vai aqui, olha. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Aqui, ó, voltando do jogo, a gente tem a caixa de correio ali em cima, ó, que é um envelopezinho do lado das procurações. A gente clica lá e vai estar aqui, galera, ó. Tá vendo onde está aparecendo pra mim o pacote de suprimentos coletar? Vai aparecer aqui, a gente coleta e vai estar aí inserido no nosso jogo o item resgatado, tá? O processo todo é bem simples. A parte complicada é vocês acharem um código que ainda não tenha sido resgatado, tá? Eu acredito que vocês conseguiram entender aí o vídeo, né, mas como a gente consegue resgatar mesmo os códigos no Free Fire, os códigos, tá? Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar aí também nos comentários, tá? Então, quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também, e não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só, e eu volto pra gravar pra vocês mais tutoriais amanhã. Tchau, tchau, galera, e até o próximo vídeo!